E saque espetacular, o Gustavo foi buscar de manchete, Jô tá longe da rede, o bloqueio abriu, defesa do Adriano, Everaldo pelo meio, um pocaço do Jutson agora. Pra aumentar a vantagem em relação ao Pietro, segundo maior bloqueador da competição, agora ele tosta. De novo o Gustavo, agora no Adriano, Everaldo vai no limite, levantamento não ficou legal, contra-ataque do Suzano, na pipe, Daniel toca no bloqueio e cai. É o décimo ponto da equipe da casa, Superliga Masculina 1xbet aqui na N Esportes mudando o jogo. 1xbet, odds altas, grandes ganhos. A gente agradece demais o carinho e as mensagens, saque é do Jô. Decepção do Adriano é ruim, bola de cheque e o Daniel não desperdiça. Suzano volta a abrir, lembrando que o Dileu já pediu um tempo nesse primeiro set. Saque bem encaixado do Jô, despejando potência na maior trajetória de P1 a P1. Se concentra o Daniel, faz o flutuante no laço, Everaldo na pipe, Adriano, a bola tá em jogo, Jonadab, que defesa do Everaldo. Ali levanta de manchete, Felipe Roque pisou muito. É ponto da equipe do Suzano. Conjunto Campineiro reclama de uma condução. Tem até minhas dúvidas, acho que o Roque tava na rede, viu Bruno? Agora no posicionamento defensivo ali, o Roque tava na rede. O ponto é de bloqueio. Mais um caixote sobre o Roque. Mais um do Judson, meu chapa. Pode anotar aí. E quem tá no saque é o Adriano. Recepção perfeita do Diego. Jonadab na diagonal. Que bola foi essa? Agora sim, final do primeiro set. E a vitória do Suzano, 25 a 20. A equipe da casa larga na frente nessa partida atrasada da nona rodada. E que pancada do jogo você tá revendo. Mais uma vez, ó, no bloqueio simples. Sem passe, hein? Ataque prontinho pra soltar o braço no serviço. Saca curto no Diego. Gustavo, entrada de rede. Defesa do Adriano no ataque do Daniel. Laço. Salvou o Daniel de maneira impressionante. Jô, que defesa do Eberaldo. Felipe Roque levanta. Laço pra fora, pra fora. O melhor ali do jogo, hein? Terceiro ponto do Suzano Burjá. Ambos as defesas trabalhando. Agora o Roque chamando a responsa do levantamento. A bola saiu paradinha aí na pinta. O Laço, como o pituleiro argentino que é, tentou encontrar ali um boi ao mercado e trouxe o Ítalo, né? O Ítalo com passagem pelo voleibol de Guarulhos. Também chapecó aí na cuidade das categorias de base pra compor o meio de rede. Luizinho pro Ângelos. Fica no bloqueio. E a notícia ruim pro torcedor do Suzano é que o Laço vai seguir no saque. Chegou na pinta agora essa bola na saída num primeiro instante. Pro Ângelos ele reconstrói. E aí essa passou um pouco. Não tinha como... Mais um saque do Daniel soltando o braço e o sete acabou. Vitória do vôlei Renata. 25 a 19. Tudo igual na Arena Suzano. Um sete pra cada lado. Vai rever aí o erro de saque do Daniel. Chegou grandão o bloqueio campineiro e botou o oposto de Suzano pra descer. Passe na mão do Luizinho. Celestino bloqueado. Que cobertura fez o Daniel. E aí o vacilo. Everaldo olhou pro Roque. O Roque olhou pro Everaldo. E o Roque fez até... Um gesto ali pro Everaldo. Você correu com a manchete armada. Eu deixei. Adriano variando. Sacando no Diego lá na posição 1. Agora Jonadab. Defesa do Adriano. Everaldo. Solta pro Felipe Roque. Fica no bloqueio. Do poço do Suzano. Que ponto importante encontrou o Daniel. Contra-ataque que botaria a equipe campineira com quatro pontos de vantagem. Um tocaço. Protegendo a mão de fora. O ponteiro bota o Roque pra descer. Mais uma bola de sete pro vôlei Renata com o Ângelos no saque. Recepção do laço. Everaldo com o Barreto. E agora sim o sete acabou. O vôlei Renata vira o jogo. Abre dois a um. Com vinte e cinco. A vinte e um nesse terceiro sete. Ponto final. Ponto de ataque do Barreto. que a gente mostra de novo. Por outro ângulo pra você. Vamos aos números então dessa terceira parcial. Celestino falhou. Bola de graça pra quadra do vôlei Renata com Felipe Roque. Roque bloqueado. Que tocaço do Riad sobre o Felipe Roque. Olha que movimento de bloqueio espetacular. Vem remando pra ganhar o máximo de... Vejantou então o Roque. O Riad. E tá aí no saque. Que trabalho do Alê, hein? Felipe Roque na diagonal. Vingésimo primeiro ponto do vôlei Renata. Fica a quatro pontos da vitória. Esse aí é... É pra ir todo mundo abraçar o Alê. Uma burdoada do Riad. Passa dele. Vem pro saque o Luizinho. Soltando o braço. Que saque do Luizinho. Felipe Roque vai atacar. Fica no bloqueio. Uma virada sensacional do Suzano pra fechar o set. 28 a 26. É isso mesmo? 27 e 25. Tenho a impressão. 27 e 25. É isso. 27 e 25. Me empolguei aqui com essa virada do Suzano. Judson. Grande saque. Pra cima do Alê. Bola na entrada de rede. Vem Adriano. Que ataque foi esse, Gurja. Espetacular. Espetacular. Levantamento complicado. Recepção longe dos três metros. Aí o Adriano... Joga pro alto. Solta o braço. E o jogo acabou. E a vitória do Suzano. Três setes a dois. Num jogaço de vôleibol. 25 e 20. 19 e 25. 21 e 25. 26 e 24. 15 e 12. E a festa é da equipe da casa. Grande resultado pro Suzano. Equipe que volta à quadra na segunda-feira, dia 16, às 9h30 da noite, visitando o Moc América pela segunda rodada do retorno. O goleiro Renata volta à quadra na mesma data, na segunda-feira, dia 16, um pouquinho mais cedo, às 7h da noite. Jogando em...